Bom, por aí, começando aqui mais um vídeo de Ark Gaia, e hoje, galera, vamos tentar domar um bicho pra torpor. Mas, Nendro, qual bicho que dá torpor aí? Normal, né? Escorpião, é normal. E, cara, tem uma classe que dá muito torpor, galera, e vai ser muito interessante a gente domar ela. Por quê? Eu me lembrei dessa classe porque eu acabei de ver uma, que tá aqui embaixo, cara. É um carno, ele se chama carno, é, Virolente Carno, é, alguma coisa do tipo. Eu tava pegando madeira, né, pra construir aqui, vou mostrar pra vocês o que eu fiz. Olha só, eu fiz uma plataforma enorme aqui, né, cara, de madeira, pra gente construir as coisas e tal, né. Só foquei em fazer essa plataforma, cara, topzera, tem uma coisinha aqui e tal, né. E aí ficou bem legal, plataforma enorme aí pra gente, vai dar boa, pra gente construir as coisas. E, cara, enquanto eu tava pegando essa madeira, eu fui pra lá e tal, fui andando e, cara, encontrei um carno muito da hora. Era um carno virulente, virulente, não sei como se fala isso. Mas, cara, ele tava andando bem aqui, cara, era um carno level 100, era fraco. Porém, era um carno que dá torpor, sabe, e a gente só tem esse dodô que dá torpor. Ele é bem fraquinho, esse dodô aqui, em questão do torpor dele, né. O foco dele não é dar tanto torpor assim, mas ele dá, um pouco pelo menos. Mas, o foco desse dodô aqui é outra coisa, cara, é só um quebra galho de início. E a gente tá usando ele para dar torpor, né. Cara, eu vi esse carno por aqui, velho, será que ele morreu, velho? Calma aí. Ah, ele aqui, olha aqui, perfeito. Cai em cima dele. Cara, vamos lá. O nosso dodô tá um pouco mais forte também, comparado ao último episódio, galera. Olha só o torpor que ele tá dando. A gente vai desmaiar esse carno, vamos domar ele bem de boa. Não vai ser problema. E, cara, vamos tentar usar esse carno aqui. Olha lá, cara, até que ele dá um torpor legal, né, 1.100 torpor, velho. Aí, boa. Ele não tá conseguindo me bater, cara. Cara, a gente vai desmaiar um carno muito fácil, cara, que da hora. Ah, tá fugindo, velho, tá fugindo. Tá fugindo do dodô, cara. Ah, fugindo do dodô, cara. Nossa, o moinho lá em cima. Galera, esse carno aí vai ser bem legal. É o Virolent, né, cara, o Virolent. Esse daí, eu usei bastante na nossa primeira temporada, né, essa classe no geral, pra dar torpor. Porque ele, realmente, é boa pra dar torpor. Esse daqui vai ser muito bom pra gente, cara. Ele vai comer quatro carnes, então não vai ser problema. Esse aqui vai ser muito bom. É, também, galera, eu tinha visto um Giganotossauro Dreadful. Eu sei, é muito difícil a gente tentar domar um desse, mas, cara, ele tava aqui, mais ou menos, cara. Ele tava bem aqui, galera. Eu quero mostrar pra vocês, só pra vocês verem, né, como que é um Giganotossauro Dreadful. Aí, eu vou ir pela ponta aqui. Ó, ó, tá precisando ir andando já. Ó, olha aqui, ó. Caraca, um Giganotossauro Dreadful. Bem que mostra a gente, velho. Cara, esse bicho aí é bizarro, porque... Além de ele ser uma classe bizarra, ele é forte, caramba. Tá, calma aí. É um Giganotossauro Dreadful Trike. Tá, aqui é um Pântano, né? Olha, é um Capro Saveige. Cara, é muito fraquinho, mas é um Capro Saveige, velho. Bizarro. Falando em Capro, né? Aqui é Spawn Capro, né? E tem Capros. Hum, nem. Esse aqui é um Ghastly. Capro Sucos. Eu pensei que era um Violent. Nossa. Tá, ele morreu. Caraca, o Capro... Ele me viu. Ele me viu, galera. Calma aí. Aquele bicho me viu, cara. Como que ele me viu? Olha lá. Eu vou só vazar. Não tem o que fazer... Nossa, cara. Como, velho? Galera, eu tenho que fazer ele ficar bravo com alguma outra coisa. Eu tenho que... Velho, o bicho me viu de muito longe, cara. E ele me congelou por muito tempo, cara. Nossa, agora um Galimino, velho. Tá de sacanagem. Vamos vazar, vamos pra cá. Nossa, cara. Aí deu ruim, né? Aí deu ruim em outro nível. Eu não posso fazer ele ver meu Karno. Eu não posso fazer ele ver qualquer outra coisa que vai dar ruim. Nossa, ele veio aqui, cara. Calma aí. Ah, ele sumiu. Um Dragão Guardian. Que isso, cara? Melhor eu voltar. Isso não vai dar ruim. Tô vendo já. Ah, galera. Esse bicho vai encher meu saco, velho. 6-0 new, mano. Cara, ele me ferrou, cara. Ó, o Karno domou. Legal. Ó, o Karno domou. Perfeito. Ó, parece que ele me largou. Karno, venha. Ele veio com 9k de vida. Karninha, dá pra gente upar bastante ele. Ele vai dar muito torpor. Vamos ver pra fazer a cela dele. Eu acho que... Nossa, ele é super rápido, cara. Olha isso que massa. Nossa, ele é muito rápido. Perfeito. Vamos ver pra fazer a cela desse Karno aqui. E eu não sei se ele vai usar a cela Vanilla. Talvez sim. Deixa eu ver. Karno. Nossa, cara. Eu preciso de level. Eu preciso de level. Eu não tenho level. Tenho 6 levels pra colocar. Vamos colocar aqui forstura de vida pra caramba. E... Vou usar o movimento. Portanto. Agora, piteiro. Ah, tá. Tem que fazer a cela do divino aqui, ó. Que vai nas... Que faz nas Zeus Terminal. Zeus Terminal. Vamos ver pra fazer essa cela. Pra fazer esse terminal. Zeus, Zeus aqui embaixo. Já temos quase tudo, basicamente. Ah, vamos ver aqui, né. Como eu falei no último episódio. Aqui era pra estar produzindo alguma coisa. Ah, ainda não produziu nada. Nossa, cara. Nem tinha visto. Ah, eu sou muito burro, cara. Tem que ligar, véi. Sério, eu não tinha lido isso antes, cara. Stop breathing. Calma aí. Turn on light. Turn off light. Eu acho que ele tá ligado. Uhum. Renomear. É, galera. Deixa aí. Deixa aí. Vamos pegar aqui a Zeus Terminal. Cadê aqui? Vamos colocar aqui no canto já. Vamos fazer uma linha reta só desses terminais, galera. Calma aí, ó. Vamos. Ih, escutei barulho de giga, hein. Não gostei. Cara. Tá aqui na frente o giga. Nossa, cara. Será que o giga é lá de baixo que vem aqui na frente? Vamos pegar aqui, ó. Zeus Terminal. Aqui a gente faz a bancada. A gente precisa de metal, primeiramente. Cara, eu não fiz nenhuma coisa de metal lá. Galera, é o seguinte. Eu fiz aqui quatro forjas. Fiz duas forjas do mod e duas do S+. Tá escrito G+, ali, né, cara? Agora que eu percebi. Mas é duas forjas do Gaia e duas forjas do G+, agora. Sei lá. E, cara, tá fazendo aí metal. Aliás, já fez. Fez rapidão. E vamos fazer aqui a cela do piteiro, cara. Aí tá abrisado essa cela. Urgentemente, aliás. Piteiro Anodon aqui. Puxa. Ah, tá. Divinissou. É tranquilo. A gente tem set aqui, ó. Agora sim. Faz aí, por favor. Obrigado. E, cara, com essa cela aqui, velho, vamos conseguir usar nosso piteiro. Dar uma explorada básica por aí. Aliás, estamos muito pesados. Vamos ter que limpar o meu inventário. É isso, cara. Vamos só limpar tudo aqui. Nossa, essas madeiras que eu já tinha já deu uma aliviada boa, hein? Mas essas sousas aqui, ó, também. Se eu guardar, vai aliviar mais ainda. Aí, legal. Vamos lá, cara. Vamos lá pegar piteiro. Ih, vamos lá. Piteirão. Brabo. Hum, tinha um bolo estranho aqui. Tá, vamos dar uma olhada naquele giga de volta? Não sei por que eu tô querendo ver aquele giga, vai nada a ver. Tá, o peso isso aqui. Cara, tem esses Pegasus aqui, né? São bem legais pra gente domar também, cara. São bem legais. Olha só. Caramba. O que ele é o Ghastly Capro? Toda hora eu penso que é o... Que é o... Como que é o nome, velho? Aquele bicho... Aquele Carno que eu domei, cara. Sabe? A mesma raça do Carno. Cara, como que aqui é spawn de Capro? Será que tem o Capro bizarro lá? Que nem o Carno, cara? Eu esqueci o nome daquela classe, cara. Eu esqueci o nome daquela classe. Só esqueci o nome daquela classe. Cara, eu acho que é aquilo, velho. Não é possível que seja aquilo. Serão. Calma aí, velho. Ah, é bem aquilo, cara. Mas ele tá batendo no bicho, cara. Olha lá, galera. Olha o que aconteceu. Nem a pau. Será que ele vai desmaiar? Ai, não. Galera, será que ele vai desmaiar o Giga? O Virolante Capro ali, velho? Ele tá batendo no Giga. E o Giga tá bugadão, cara. Olha lá, tá vendo? O Giga tá bugadão. Cara, se ele desmaiar aquele Giga... Se ele desmaiar aquele Giga... Vai ser legal, hein? Ah, cara. Eu vou tentar fazer... Véi... Ah... O Giga acordou. Ah, não. Calma aí. Não acordou, não. Foi só a impressão. Ah, acordou sim. Adeus, Virolante Capro. Nossa, ele levou um porra quase... Olha, ele vai morrer, velho. 100 de vida. Agora morreu. Não. Nossa, mas ele levou muito torpor, galera. Cara, olha lá, velho. O Giga, ele tá bizarrão. Ah, sai daqui, cara. Bicho chato, velho. Ele não me larga. Cara, eu não sei por que o Capro tá batendo no Giga. Seria legal a gente tomar um Capro. Seria muito bem-vindo um Capro. Calma aí, galera. Vamos tentar matar esse bicho com isso. Enquanto o Capro tá dando um torpor no Giga ali. Ó, mas mesmo se o Capro desmaiou o Giga, será que a gente consegue acessar a vetária? Ó, cara, tá com... Ai, vai acabar minha estamina. Calma aí. Cara, o Giga tá apanhando, velho. O Giga tá chegando à metade, cara. Velho, como que aconteceu isso? Cara, eu posso tentar pegar um Giga, galera. Dreadful. É uma loucura, né? Mas dá. Sabe? Ó, tá aumentando o torpor do Giga ainda. Vamos lá, cara. Vamos aproveitar essa oportunidade de um único aqui, né? Por que não? Enquanto isso... Eu tô sofrendo aqui com o Dimorphodonte, velho. Mas nem pegou a porrada agora. Ih, o Topor Giga tá baixando. Será que ele morreu, o Capro? Ou o Capro desistiu? O Capro morreu, galera. Ah, tá. Não deu certo o nosso plano. Nosso plano, né, cara? Eu ia me aproveitar só, basicamente. Caraca. Tá, calma aí. Ó, tem uma base sendo construída aqui, hein? Interessante. Tá, é, galera. Não deu certo. É, seria legal ter um Capro daquele, mas, né? Vai precisar, ó. Um Demonicator Herbird, cara. Olha, um Simbacuaba. Alguma coisa de tipo, sei lá. Legal, legal. Galera, vamos lá. Vamos tentar achar um bicho top aqui. Domamos o Valerant Karno, né? Mas eu quero mais um, cara. Ou algum bicho, mais um Valerant, sei lá. Algum bicho para torpor mais Karno, até. O Karno é level baixo, level 100. Se eu achar um Vyroland aqui, level bem mais alto, cara. Aí eu vou ficar felizão, hein? Sendo bem sincero, cara. Um Vyroland level, sei lá, 400, 560. Um que seja domável, né, por nós. Porque eu me lembro que tem Gorilla Vyroland, por exemplo, né? Então é impossível já a gente pegar um desse. Mais um Karno aqui seria legal, velho. Mais um Karno, né? Ou o próprio Capro. Capro seria muito bom. O problema é que você está spawnando no Pântano. Alguns, né? Porque eu vi já alguns Capros fora do Pântano. Olha que arrechada de bicho. Eita, eita. Quero de FPS. Quero de FPS. Tá, galera. Eu vou ver se eu acho alguma coisa aqui. Mas eu vou dar foco totalmente a Karno e Capro. Karno e Capro. Beleza? Galera, eu estava revendo alguns vídeos meus, né? Do Gaia. E me lembrei. Os Vyroland, eles são spawnados depois que você mata algum bicho. Então, cara, pela lógica, aqueles dois são frutos de outro bicho que morreu, cara. Então, isso é bem interessante. É um Fallen, cara. Fallen, Pteranodon. Essas classes aí, cara, são tudo quase igual, velho. Então, ó. Por exemplo, esse bicho aqui, ó. Esse. Vou tentar até matar, velho. Ó, o Savage Raptor. Eu me lembro. É que nem o Eternal, né, cara? Quando a gente mata um bicho, tem chance de spawnar outro. Disso, né? Então, cara. Pelo que eu me lembro, é isso mesmo. Então, aqueles Vyroland, tem que... É muita sorte, cara. É muito difícil pegar. Então, eles morreram. Algum bicho matou o coisa lá. E é principal não esses Vyroland. Tô certeza que foi isso, cara. Certeza. Absoluta. Ó, um grifinho aqui. O Ivo Padrão. Olha, Gaia Time Shark. Ah, quando eu mato Cronos, dá isso. Usado para Tamar, Cronos, Criaturas Cronos também, né? Interessante, velho. Tentar a velocidade piteirinha aqui, que tá lento demais. É, galera. É isso mesmo. Véi, vamos botar um... Eu não sei. Vamos focar em fazer a cela do nosso Carno lá, que acho que é o foco, né? Porque, cara, eu não tenho level. Eu tenho que caçar para aumentar o meu level. Eu tô aumentando o level até aqui rápido, mas... Tem que aumentar um pouco mais rápido, né? Galera, finalmente, cara. Deu aqui para fazer o... Fazer não, né? Pegar o level para fazer a cela. E agora eu só tô esperando cozinhar o metal ali. Falta um. Aí, boa. Faz aí, por favor. Fez rapidinho. E vamos... Já usar o Carno. Eu acho que esse Carno vai ser a salvação. Porque ele vai dar muito torpor, pela lógica, né? Não é nem garantido que ele dê torpor, cara. Porque, pela lógica, o Capro... Eu me lembro... Cara, eu tô tentando... Seguir meio que os passos que eu fiz na primeira temporada de Gaia. Pelo que eu me lembre, eu usei o Vironite Capro para torpor nos bichos até um certo ponto. Daí, por isso que eu tô confiante nesse Carno aqui, cara. Sabe? Por isso. Ó, vamos tentar testar nesse Galimimo. Eu acho que ele não vai dar tanto dano na gente, não. Vamos lá. Ah, nossa! Cara, aí sim, hein? É muito torpor mesmo, cara. Perfeito, galera. Aí, ó. Galera. Vocês entenderam o negócio aqui? Acho que lagou o server, é. Mas... Eu dei a porrada no bicho. Aumentou o torpor. Eu dei outra porrada e parou. Vocês entenderam? O cara achou o server. O cara achou não, né? Lagou o server. Mas, cara, é... É isso. Eu dou a porrada, o torpor aumenta. Eu dou a porrada de volta, o torpor para de aumentar. Interessante, cara. Galera, eu vou esperar o server voltar aqui. Beleza, galera. Nossa, voltando aqui. Caraca, velho. O server caiu, ficou... Velho, uns meia hora caído. Vamos lá. Acho que fui o primeiro a entrar aqui até. Fiquei esperando ali. Só bora, cara. Pegamos uma botinha. Vamos caçar um pouco o carno. Vamos aumentar o level dele. Porque a gente precisa deixar ele forte o suficiente para... Para... A gente desmaiar os bichos, né, cara? A gente precisa deixar esse carno forte para conseguir domar os bichos. E, cara, ele... Esse carno fraco não vai adiantar de nada. Nossa, 128 mil. Muito forte, cara. Ih, olha quem está ali. Tá, calma aí, galera. Eu vi um bicho pequeno aqui. É um demônio aqui. Pô, mesmo. Acho que ele não dá conta. Nossa, o Dante aqui tá bom. Já vai desmaiar. Nossa. Sai, 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 sai. Sai, 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 sai. Galera, talvez para dar torpor... Seja só com o botão direito. Caraca, tá difícil mais acertar, velho. Aí, acertei. Ih, cara. Sai, sai, sai. Agora é esse aqui, galera. Tá, calma aí. Ó, talvez eu morra. Tem muita chance de eu morrer, galera. Ele vazou. Se ele ficar de cima, vai dar ruim, cara. Cadê o bicho aqui? Não, talvez a gente detorpor assim, normal também. Aqui, beleza. Pegamos a Brass Peek. Boa, boa, boa. Isso aqui é bom para nós. Eu acho que ele dá os recursos. Vamos pegar, vamos pegar. Com certeza. Ah, galera. Sai daqui. Vou ficar aqui. Vai que ele acerta. Olha, ele apareceu. Nossa, não. Fiquei preso, fiquei preso, fiquei preso. Nossa, cara. Ah, fazer animação... Tá, calma aí, galera. Não vai adiantar nada, né, cara? Tá, galera. Olha isso, velho. Muito chato, cara. Esse bicho aqui é muito chato, velho. Tá. Nossa, cara. É muito chato. É muito, 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 muito chato. Olha o outro de pulo aqui. Eu acho que a gente está dando... Dá torpor em porcentagem, galera. Nossa, embacuava, velho. Alguma coisa de tipo. Olha isso que massa, cara. Pô, esse tigre aqui é muito bom, velho. Calma aí, calma aí, calma aí. Muito bom não, né? Ele é legalzinho, cara. Mas não, não compensa mais para a gente, sendo bem sincero. Já temos um Karn que dá torpor pra caramba. Já temos o Havete que dá dano pra caramba. Então não tenho porquê ter mais o tigre. Estamos bem. Estamos bem mesmo. É... Tá, eu acho que... Não, ela está viva ali ainda. Olha aqui, ó. Ele está fugindo? Não. Ah, ele está de boa, né? Ah, cara. Esse bicho só para encher o saco, velho. Ele existe. Só para encher o saco, com certeza. Ele é muito chato, cara. Eu queria que ele batesse nesse volanassauro, porque o volanassauro destruir ele no ar, cara. Já que o volanassauro é... Tregueado, os tiros dele, né? Esse é absurdo, velho. Esse é absurdo mesmo. Vou fazer o seguinte. Eu vou descer para a esquerda aqui. Olha, esse mesmo que eu precisava, galera. Esse escorpião que eu precisava. Derético Scorpion. Ele dá muito torpor, cara. Sendo bem sério, ele dá muito torpor mesmo. Ele dá muito torpor. Ah, ele está brigando com alguma coisa ali, eu acho. Galera, eu estou dando a volta aqui na montanha, porque isso aqui vai me encher o saco, sabe? Por isso que eu não quero... Não quero que esse bicho fique perto da minha base, cara. Galera, estou chegando aqui na minha base novamente. Perfeito, cara. E é isso. Véi, hoje compensou para... Véi, hoje fizemos muita coisa. O que é isso, cara? Olha isso. Conseguimos aqui esse carno bizarro, velho. Pegar um monte de coisa aqui. Velho, ficou bom, hein? Aí. Eu sempre estou aumentando vida. Vou até ter peso agora. Porque vida é muito, muito bom. Cara, eu preciso muito de vida aqui. E é isso. Mas, galera, estou finalizando o episódio por aqui. Deixa o like, inscreva-se, compartilha e comenta o vídeo, que vai ajudar muito a crescer. Esse carno é o rei do torpor, hein? Cara, a gente vai usar muito ele a partir de agora, tá? Então, galera, deixa o like, inscreva-se e tchau, falou aí. Até mais.